2022 e o melhor jogo de futebol que temos até o momento é o PES 2021. Isso mesmo, isso que o PES 2021 foi atualizado, então é o PES 2020 atualizado a época de 2021. Você não ouviu errado. E manos, por que eu estou falando isso? Tenho aqui o PES 2021 com o mod do Brasileirão do BMPES. Eu vou mostrar para vocês por que esse jogo é o melhor ainda de futebol. Não estou falando isso porque eu gosto mais do PES do que do FIFA, não. Eu consigo hoje me divertir com os dois jogos, com o PES e com o FIFA. Tanto é que eu tenho jogado até mais FIFA. Mas eu tenho que admitir que o PES 2021 no PC, rodando no ultra dos gráficos, é ainda o melhor jogo de futebol que a gente tem. Claro que o mod dá aquela força e isso é legal do PES 2021. Porque, mano, dá para fazer mods incríveis. Esse do BMPES, se liga, olha o detalhe aqui dos uniformes. Temos uniformes atualizados, Gabigol aqui no detalhe. Temos ali também o Corinthians, né, com o Juliano. Uniformes e reservas também estão lindos, mano. Está maravilhoso isso aqui, mano. Está muito bom mesmo. Escalações dos times aqui, bem legais também. O time bem atualizado. Inclusive, olha quem está aqui. Oscar, que nem foi anunciado. Ou talvez tenha sido no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vai saber. Mas sim, Oscar está aqui. E eu vou até botar ele no time para a gente ver como ele vai sair nesse novo Flamengo. Temos vários estádios aqui incríveis com gráficos lindos e maravilhosos, tá. Inclusive, vamos jogar aqui no Maracanã. Vamos simular meio que o jogo de volta aí entre Flamengo e Corinthians pela Libertadores. Simular não. Eu vou jogar e a gente vai trocar uma ideia e falar um pouco sobre por que que o PES é o melhor jogo de futebol no momento. Temos aqui a entrada dos times que tem a narração do Kleber Machado. É claro que com o mod tudo fica mais bonito como eu já falei, né. Mas notem que o gráfico aqui rodando em 4K, inclusive se você está assistindo esse vídeo e for nas opções aí do seu vídeo no YouTube, dá para você botar em 4K. Tá, tente fazer isso. Vai ficar mais bonito, estou falando. E eu quero mostrar aqui para vocês, tipo, da melhor maneira possível o PES 21. Apresentação dos times aqui, legal demais, bonito. Mas, mano, olha o jogo rodando. Como ele é bonito. E não só isso, né. Estou falando questão de gameplay também. O PES 21 é o melhor jogo de futebol no momento porque ele realmente simula mais uma partida de futebol real, tá. O FIFA 22, nova geração, ele é muito bonito também. Porém, o gramado nem chega aos pés desse PES aqui. Jogabilidade. Convenhamos. O do PES está na frente, o do PES 21, não estou falando de futebol. E várias outras coisinhas, né. Faz tempo que eu não jogo PES, mano. Então, assim, provavelmente eu vou perder essa partida aqui, tá. Notem que as torcidas também cantando muito. Quer dizer, a torcida do Flamengo, porque estamos jogando no Maracanã. Ai, vou perder essa bola aqui, não. Não, 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 não. Aqui não, William. Vamos para cima, vamos para cima. Vamos tirar essa bola daqui, mano. Vamos tirar. A torcida do Flamengo vai ficar pistola comigo se eu perder esse jogo, mano. Ai, 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 ai. Começamos tomando. Mas notem ali a rede, como ela é bonita. Agora notem o gráfico de perto, que também é muito lindo, mano. Tá. As faces aqui colocadas com os mods dão aquele adicional, tá. Deixa o jogo ainda mais bonito. Esses jogadores comemorando. O fã da nova geração até tem aquele efeito do cabelo, que realmente é muito mais bonito que tem no PES 21. Mas, mano, o FIFA lança todo ano, né. O PES, ele parou já há um tempão. E aí a Konami lançou o E-Football, que convenhamos. O E-Football tá devendo muito ainda, muito. Comparando ao PES, tá devendo muita coisa. Aproveitar que a gente tomou um gol, mano. Vamos ver aqui a face dos jogadores. De pertinho, tá. Primeiro vamos olhar aqui até os detalhes, se liga. Uniforme, chuteira. Olha o gramado, como é bonito, tá. É muito mais bonito que o do FIFA 22, a nova geração. Porém, a EA promete que o próximo FIFA, o gramado vai ser ultra realista. Então, vamos aguardar pra ver aí no FIFA 23. Então, aqui, ó. Davi Luiz. Temos aqui... É, também acontece isso. Olha a boca do Léo Pereira aqui, mano. Pelo amor de Deus. Rodineizinho. As expressões faciais do PES 21 é que não são tão legais, né? Se liga. E a gente teve até aquele momento do E-Football, que foi, mano, bizarro, né? No lançamento do E-Football, as expressões faciais estavam ridículas. Oscar. Aí, torcedor flamenguiz. Vai jogar muito o Flamengo se ele fechar? Comenta aí, manos. Mas temos já o Oscarzinho aqui, velho. Ó, se liga. Vidal, que acabou de chegar aqui também com uma face maravilhosa. O João Gomes, que é uma ótima revelação do Flamengo, né? Joga muito, moleque. Gabigol. Não precisamos falar muita coisa. Todo mundo sabe que o Gabigol é muito bom. Pedro, que vive talvez o meu melhor momento no Flamengo. E o craque do time, né, manos? Arrascaeta. E aí, o Corinthians. Temos o ídolo e grande goleiro Cássio, né? Também com seu uniforme novo. Já se liga. Olha como fica bonitão aqui no jogo. Temos aqui o zagueirão do Corinthians. O Raul. Tá? Também temos aqui o Balbuene, que acabou de chegar. Grande zagueiro. Esse também dispensa comentários. Talvez o melhor lateral direito do Brasil. Ou um dos melhores, né? Joga muito o Fagner. Fábio Santos e sua cabeça avantajada aqui no jogo, né? Carequinha brilhante. Temos aqui o Duqueiroz. Que, como é mesmo, não estava tão bonito assim com essa expressão. Agora ficou melhor. E também o Maicon, que joga muita bola. Esse Maicon é bom. Inclusive, saiu machucado na primeira partida lá, onde o Flamengo venceu. Juliano. Também muito bom jogador, mano. Aqui ele tá com a faixa de capitão. Se liga. William. Talvez o craque do time. Tem sofrido aí com lesões, mas a gente sabe que ele joga muito. Ele é muito importante pro Corinthians quando tá atuando. Temos também aqui o Adson, né? Outra promessa aí muito boa, né, mano? Ó, a chuteirinha. Os detalhes aí pra vocês. E a nova contratação do Corinthians. Yuri Alberto, que até o momento não marcou. Mas também é um bom jogador, mano. É um bom atacante, né? Acho que se o Corinthians encaixar aí o time, ele pode render muito. Bom. A gente viu os detalhes gráficos aí de perto. E agora eu vou tentar empatar a partida aqui. Mas notem jogabilidade. Não é um jogo tão rápido como a gente tem no FIFA. A jogabilidade do futebol até que não tá tão ruim. Pelo menos quando eu tava jogando mais, eu não achava tão ruim. Eu achava um pouco mais responsível que a do pass. Essa do pass, ela não é ruim, mas tem algumas coisas que irritam. Depois que você joga muito tempo, tem algumas coisas que elas irritam. E uma delas é que às vezes a inteligência artificial deixa a desejar. Às vezes o jogador demora pra responder os comandos do controle. Às vezes o jogador deixa a bola passar do lado. Isso irrita muito. Mas no geral, ainda é bom, mano. Só acho que... É mais questão de costume. Depois que você joga bastante pés, você pega aí os controles. E você tem uma boa adaptação. Mas se a Konami continuasse... Mano, melhorando o que ela tinha na mão. Tá? Melhorando o que ela tinha na mão. Ai, ai, ai. Pega aí, pega aí, meu goleiro. Imagina se ela mantesse essa base de jogo, mas melhorasse bastante a jogabilidade e os gráficos. A gente poderia ter hoje um PES 22 maravilhoso, né? E a gente sabe que a Konami hoje em dia não consegue competir com a EA. Porque a EA é uma empresa aí que tem muita grana, investe bastante no FIFA e tem muitas licenças. A Konami perde na licença. Mas se ela continuasse com essa fórmula, deixando o jogo tranquilo para os editores. Para os caras fazerem modos incríveis como a gente tem aqui. Mano, daria para jogar tranquilamente. E a gente teria um grande jogo de futebol aí no PES 22, eu tenho certeza. Só nos resta esperar um dia o E-Football voltar. Ai, meu pai. Vamos tomar. 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 Ai, Adson, Adson. Beleza. Beleza. Eu só queria mostrar para vocês o PES mesmo. Eu não quero vencer. Mentira, eu quero vencer. Eu vou me dedicar agora. Mas o que eu estou falando é... Por que não? O E-Football talvez voltasse a ser o que era o PES aí na questão gráfica. Nossa, mano. Eu estou muito acostumado a jogar FIFA. E eu quero voltar a jogar o PES 21. Talvez fazer alguns vídeos aqui para o canal. Eu estou totalmente... Totalmente enferrujado, mano. Vamos lá. Olha o Oscarzinho. Em vez de fazer a coisa mais... Mais simples, procura fazer aquela... Aí. Boa bola. Estava impedido. Não. Estava impedido, não. Mas vocês... Vocês pegaram o que eu quis falar, mano. Boa, 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 boa. Aí. Gabigol e Balbuena. Gabigol. Foi bem, foi bem. Ai, quase. Vamos fechar, vamos fechar a marcação. Boa bola, mas a gente está na marcação. Quase que a gente tomou outro. 2x0 aqui na nossa demonstração. O torcedor do Flamengo deve estar pistola comigo. Mas a minha ideia principal é mostrar que o PES 21 é um bom jogo. Apesar com seus defeitos aí de jogabilidade, talvez. Isso tudo que eu falei na questão de inteligência artificial ser ruim. Mas é um bom jogo, né? Inclusive, eu fiz questão de botar Flamengo-Corinthians, porque o Flamengo é o time aí que mais contratou nessa janela, contratando jogadores pesados. E o Corinthians é outro time que se reforçou muito bem nos últimos tempos. E eles têm o duelo de volta pelo Libertadores, né? Então, assim, eu quis aproveitar isso também, cara. E eu tenho certeza que vai ser um grande jogo, né? O Flamengo mandou muito no primeiro jogo. Mas o jogo de volta, eu acho que o Corinthians não vai dar tanto mole assim. Apesar de ser uma decisão aí bem difícil para o Corinthians, né? Acho que o Flamengo tem a vaga bem encaminhada. Mas futebol, mano, tudo pode acontecer. Vamos aproveitar aqui que está super atualizadinho. Vamos botar Cebolinha para jogar. O problema é quem sai, né? Este é o grande problema. Mano, o time é tão bom que eu não sei quem tirar. Não dá para tirar o Arrasca, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vamos botar aqui, ó. Vidal no lugar do João Gomes. O João Gomes vai dar a vaga para o Oscar. O Arrasca vai puxar aqui, mas vai virar meio campo ofensivo. E não meio campo de ligação. E vai entrar um ponto esquerdo chamado Cebolinha, que vocês conhecem, né? Imagina, quem não conhece? Cebolinha aqui. E a gente tem o Everton Ribeiro Marinho. E vamos botar o Ayrton Lucas. Apesar de ter menos overall que o Felipe Luiz, ele é bem mais rápido. Vamos ver como é que vai ficar esse time agora. Os jogadores aí indo embora. Outros entrando. Como eu falei, né? O jogo graficamente do PES 21 é maravilhoso, mano. É um gráfico muito bonito. Inclusive, é um jogo aí de 2020 que teve atualização em 2021. Então, ele foi produzido em 2019. Tá ligado? E mesmo assim, até hoje, ele tem um gráfico maravilhoso, mano. Se liga nisso. Só que, para você aproveitar o máximo graficamente do PES, você tem que rodar no PC com os gráficos no Ultra, beleza? Aí você vai realmente sentir uma diferença. Porque... Mano, é muito bonito. Olha o Arrasca puxando por aqui. Boa. Aí. Tentando um espacinho aqui, mas tá fechado esse time, hein? Olha o Gabigol. Ai, ai, ai. E outra parada que eu falei para vocês é que, mano, eu não estou querendo entrar naquela guerra. Nossa, o Lucas não gosta de FIFA. O Lucas só gosta de PES ou vice-versa. Eu cheguei num ponto que eu, mano, me divirto com os... Sei lá, todos os jogos de futebol, praticamente, que tem disponíveis. E-Football, FIFA. Tenho jogado mais FIFA, mas... Mano, às vezes eu estou jogando E-Football. O PES 21 é um jogo que eu joguei muito e eu gosto também. São jogos diferentes. Eu sei que tem gente que prefere muito o FIFA. E tem gente que prefere muito o PES. Não tem problema nenhum. Mas no meu caso aqui, eu não quero polemizar. Não quero fazer guerra de qual jogo é melhor. Eu cheguei num ponto que, realmente, eu consigo me divertir com os dois, mano. E criar conteúdo aí com os dois. Final de partida, mano. Se a bola ia chegar no Cebolinha. Foi mal, torce o Flamengo. Eu fiz de propósito, eu juro. A minha ideia era só mostrar que o PES ainda é muito bom, mano. E se você usar um mod e jogar no PC, você vai extrair o melhor possível dele. E eu tenho certeza que você vai se divertir muito ainda com esse jogo, tá? Você aí que está nesse limbo que não gosta de FIFA, não gosta de futebol, talvez seja a melhor solução jogar o PES 21 com mod aí, 100% atualizado. Você vai ter uma satisfação, cara, incrível, né? Fazer uma Master League com o Brasil, um rumo ao estrelato com os times do Brasil, né? Fazendo no Brasil. Sei lá, mano. Eu acho que é uma boa ainda para 2022. E vamos esperar aí que está chegando o Fã 23. Vamos torcer para a corona melhorar cada vez mais o eFootball. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos aí que curtem jogos de futebol. Tamo junto e até mais.